Muito obrigado, novo deputado. Passa a palavra agora ao deputado Carlos Manato. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que a semana passada eu estive na minha terra natal, em Alegre, município que eu tive a honra e o prazer de nascer e fui lá, presidente, para usar a tribuna livre, que é uma prerrogativa daquela casa de leis que se faz na Câmara de Vereadores e pude mostrar para a população todo o trabalho que eu desenvolvi para aquela cidade e que para esse ano de 2015 eu inseri no orçamento da União dois milhões de reais para diversas obras no município, entre elas de infraestrutura, obras para recuperação de praça, recuperação de ruas, para construção também de um ginásio poliesportivo e mais de 600 milhões em equipamentos agrícolas. Também mandei 200 mil para a banda Lila Alegrense. Então, senhor presidente, está registrado. Muito obrigado.